Aqui em Santa Catarina, nove das 1.053 escolas vinculadas à Secretaria de Estado da Educação seguem o modelo cívico-militar. Nesse modelo, militares vinculados ao governo federal ou estadual atuam como monitores, auxiliando na gestão de conflitos e em ações de combate à evasão escolar. Já os professores continuam sendo profissionais civis, que cuidam de toda a parte didático-pedagógica. Nessa quinta-feira, dia 30 de março, a Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública em Mafra, no Planalto Norte catarinense. O objetivo é justamente discutir a possibilidade de implantar uma escola cívico-militar naquele município. Proponente da audiência pública foi o deputado Marcos da Rosa, do partido União Brasil. Ele é o coordenador de uma frente parlamentar de apoio a esse tipo de estabelecimento de ensino aqui em Santa Catarina. A audiência vai ser transmitida ao vivo pela Assembleia Legislativa.